Venom, Tempo de Carnificina é um novo filme do personagem Venom, que até o momento está planejado para estrear no Brasil no dia 15 de outubro de 2021. E aproveitando a estreia do filme, trago aqui para vocês todas as informações de quem é esse personagem, a sua origem e curiosidades, para já estarem bem antenados. Meu nome é Tiago Leveque e sejam bem-vindos ao Clarinha-Aranha. Para falar um pouco sobre a criação de Venom, devemos voltar para a época dos anos 80. Nesse tempo, a Marvel havia criado uma competição para encontrar novos desenhistas e criadores. Entre estes, a empresa acabou recebendo uma carta de Randy Schuller, que acabou dando a sugestão do Homem-Aranha possuir um uniforme negro. A Marvel acabou gostando da ideia e a comprou do jovem, lhe pagando cerca de 250 dólares. E a ideia acabou indo para frente. Em maio de 1984, foi lançada a mini-saga Guerra Secretas, que acabou sendo o primeiro grande o crossover da editora. Resumidamente, uma entidade chamada Bayonder promove uma grande batalha entre grandes heróis e vilhões do universo Marvel, oferecendo um prêmio ao vencedor. Durante uma das edições da saga, Homem-Aranha nota que Thor tem uma nova roupa. Hulk aproveita e diz ao Homem-Aranha que existe um dispositivo que cria fantasias pelo pensamento. Curioso, o Homem-Aranha vai em busca do mecanismo, pensando em consertar o seu uniforme que está em farrapos. Quando ele encontra um mecanismo, começa a imaginar um novo uniforme. Na mesma hora, uma estranha bola preta cai, e ao segurar, ela começa a o envolver. No fim, o uniforme negro vem à tona, substituindo o clássico azul e vermelho, agora com uma enorme aranha branca em seu peito. Após o fim da guerra, o Homem-Aranha permanece utilizando o traje negro por um grande número de edições, fazendo parte de vários clássicos, entre eles a última caçada de Craven. Porém, os editores acabaram por ter novas ideias. Um Homem-Aranha que gostava do traje por este não precisar de criar teias orgânicas, ele conseguia criar a teia pelo poder na mente, e a facilidade de trocar de roupa, podendo simplesmente colocar o traje só pela vontade, começou a sentir um imenso cansaço o tempo todo. E após algumas edições, foi mostrado que o traje tinha vida própria, e alimentado pela vontade de Peter de sempre lutar contra os bandidos, enquanto Peter dormia, o traje controlava o seu corpo e ia combater o crime. Quando Peter percebeu que o traje o estava esgotando completamente, sem saber da existência de que o traje tinha vida, decidiu tentar se levar aos poucos do seu uso, porém o traje não queria se separar do seu corpo. Decidido a descobrir o motivo de por que estarem acontecendo estas coisas, o Homem-Aranha vai até a sede do Quarteto Fantástico, e após alguns testes do Senhor Fantástico, ele dá a notícia ao nosso herói, que ele está vestindo um simbionte altamente evoluído, que absorve as suas energias tanto físicas quanto psicológicas. Ao ouvir a notícia, Peter na hora tenta retirar o traje, mas não consegue. Com a ajuda de uma arma sônica e das chamas do Tocha Humana, Peter consegue retirar o seu traje, e o Senhor Fantástico rapidamente o coloca em um recipiente, com a intenção de confiná-lo. Um detalhe engraçado nessa cena, é que quando Peter tirou o uniforme, ele tenta de tudo esconder o seu rosto. Em tom de zoeira, o Tocha Humana o faz colocar um uniforme de Quarteto, e um saco de pão na cabeça, sendo considerado um dos uniformes mais engraçados que o herói teve, aparecendo até no jogo um Marvel vs Spider-Man como um uniforme especial. Enquanto isso, o simbionte tenta sair do receptáculo, e começa a sentir ódio do Homem-Aranha e deseja vingança por se sentir traído. Indignado por ter sido rejeitado e encarcerado, o simbionte escapa, e assume um turista, usando-o para voltar ao armário de Peter, se disfarçando como um uniforme clássico do herói. Mais tarde, em um ataque dos abutos, tenta se ligar à força ao Homem-Aranha, esse que foge para uma igreja. Os sinos da igreja tocam, o que faz com que o barulho enfraqueça o simbionte, fazendo com que Peter consiga se livrar do simbionte. Durante esse momento, um antigo repórter do Globo Diário, chamado Ed Brock, que havia sido demitido após o Homem-Aranha desmascarar uma antiga notícia sua como falsa, se sentiu humilhado, e teve a sua carreira arruinada por esse motivo. Ele vai até a igreja suplicar por perdão, justificando que havia pensado no suicídio. O simbionte sente o seu ódio e se junta a ele. Ao perceber o ódio mútuo pelo Homem-Aranha e com a memória que o simbionte tinha da identidade do aranha, Ed descobre que Peter é o herói e vai atrás dele em busca de vingança. E assim, eles sugerem o nome Venom, sempre sugerindo que o simbionte e ele são apenas um só, sempre utilizando o plural. Nós somos Venom! Venom em si apareceu pela primeira vez no fim da edição 299 de Amazing Spider-Man, de abril de 1988, sendo criado pelo roteirista David Michelin e desenhado pelo grande Todd McFarlane. Em sua primeira aparição, ele assustou a atual esposa da época de Peter, Mary Jane, o qual ocasionou-lhe um trauma. Mary Jane nunca mais se sentiu confortável com Peter utilizar um uniforme negro. A batalha entre os dois na edição 300 é dura, mas Peter consegue vencer após inúmeras dificuldades. E o simbionte Venom? Sua origem de verdade só foi explicada recentemente. Em forma de resumo, ele fora criado pelo deus negro ancião K'nu, no mundo natal de Gorr. K'nu que é o deus dos simbiontes, que foi explorado na recente grande saga Marvel Rei de Preto. E é nesta saga que Venom, junto a Edbrock, venceram o deus dos simbiontes, se tornando o novo deus. Venom teve inúmeros momentos importantes durante as sagas do Homem-Aranha, como a participação da criação de Carnificina, outro simbionte, declaradamente seu filho. Venom também já derrotou todos os Vingadores, na saga Venom Superior, na época em que o Dr. Octopus estava no corpo do Homem-Aranha. Porém, com o tempo, Venom deixou o ódio que tinha pelo Homem-Aranha de lado, se tornando um anti-herói, o que é até hoje, se juntando inúmeras vezes ao Homem-Aranha para lutar contra ameaças, e até a ter sido convidado a participar dos Vingadores em dado momento. Quanto às habilidades de Venom, uma das mais interessantes é de não ser alvo do sentido aranha que Peter tem, um dos motivos que sempre acabou sendo uma grande ameaça para o herói. Mesmo sem um hospedeiro, o simbiótico Venom é capaz de estender livremente a sua biomassa, tendo grande força física e presas na boca. Quando ligado a um hospedeiro, ele pode mudar de forma para imitar qualquer tipo de roupa, bem como misturar Venom com o ambiente, tornando-o invisível. Ele também pode acabar aumentando as habilidades físicas de determinados hospedeiros. Venom sempre guarda lembranças de seus hospedeiros, sendo um dos motivos que Ed Brock reconheça Peter Parker como o Homem-Aranha. Venom consegue ter a manipulação da matéria e grande vigor e capacidades regenerativas. Entre as fraquezas, as mais notórias que Venom possui é a sensibilidade ao fogo e a ataques sônicos e térmicos. Com o passar do tempo, Venom teve vários hospedeiros, mas os que podemos destacar são Peter Parker, Ed Brock, Annie Heming, que é a ex-esposa de Ed, o vilão escorpião e Flash Thompson, que acabou se tornando o agente Venom. Contra as mídias além das HQs, Venom apareceu em desenhos animados, sendo um dos mais notáveis em Homem-Aranha de 1994. Nos filmes, Venom já teve duas interpretações diferentes. Primeiramente, em Homem-Aranha 3, de 2007, com Ed Brock sendo interpretado por Topher Grace. Essa adaptação de Venom acabou sendo pouco aceita pelos fãs, principalmente pela sua aparência. Outra adaptação é no filme Venom, de 2018, com Ed Brock sendo interpretado pelo grande Tom Hart. Nessa versão, a aparência e personalidade dos simbionhos acabou ficando bem mais próxima da original das HQs. O filme, com sucesso que teve em 2018, terá uma continuação declarada com Venom, Tempo de Carnificina, com um lançamento previsto para outubro de 2021, prometendo mostrar o conflito emocional de Venom com Ed e a aparição de pela primeira vez nos cinemas de vilão Carnificina. E vocês, gostam do vilão Venom? Ele com certeza está entre os meus favoritos. O vídeo de hoje fica por aqui, e para mais oriões de outros personagens do Homem-Aranha, é só acessar a minha playlist que vai estar aparecendo aí no card. Caso tenham gostado deste vídeo, não deixem de avaliar, e caso não estejam inscritos aqui no canal, não deixem de considerar a inscrição. E com isso eu me despeço, e só para contar. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.